Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu juro que eu sempre que quando eu faço esse quadro, assim, quando eu lembro de fazer, né, às vezes eu confesso que eu esqueço Eu fico me imaginando como treinador de futebol, cara, porque acho que todo mundo no final das contas acha que ser treinador acaba sendo muito fácil Mas, porra, deve ser dificílimo, porque até eu, quando eu penso como eu vou escalar o Atlético Eu estudo os rivais que o Atlético vai enfrentar pra saber comentar com vocês Mas, no final das contas, cara, é um estudo que, porra, não me diz tudo, né, os caras estão na lista tática, os caras estão na lista de adversário Só que eles não podem se basear apenas nisso, tem que se basear em gestão de grupo, tem que se basear em tanta coisa Porque, às vezes, cara, tirar um jogador de um time titular depois dele não fazer um bom jogo é basicamente queimar o jogador Falar que ele foi culpado pelas situações que não deram certo no jogo anterior Então, é ter uma responsabilidade não só com o resultado Eu acho que treinadores de futebol, obviamente, pensam em resultado, ainda mais olhando todo o cenário do futebol brasileiro Mas são profissionais que precisam pensar em mais 30, 35 atletas Pra eles não perderem o grupo, pra eles mostrarem confiança Precisa ter sempre muito diálogo, né? A gente não tem tanto acesso aos bastidores do Atlético, mas eu levo muito em consideração o que eu vejo nos bastidores de outros clubes Saiu aquele documentário ano passado do Corinthians, né, no Sport TV Em vários momentos estava mostrando o Mancini ligando pro telefone pessoal dos jogadores E falando, pô, cara, acho que eu vou dar oportunidade pra outro jogador Pô, cara, acho que você vai começar a titular Acredito que isso deva acontecer no Atlético também Porque o Mancini não é um puta técnico pra fazer algo inovador, né? Então, imagino que o Antônio deve fazer isso, que o Alto Olho deve fazer isso Eu sou muito a favor, cara, de uma rotação do elenco A partir do momento que a temporada começa a dar uma apertada E eu acho que já é um momento legal pra você girar algumas posições, sabe? Times bastante vencedores fizeram isso 2018, o Palmeiras do Filipão tinha um time de Copas e um time da Liga Da Liga, que eu digo que é o Campeonato Brasileiro, né? E acabou dando muito certo Você tinha uma zaga pra cada situação, laterais pra cada situação Você deixa aquele grupo especialmente focado pra jogar aquela competição E eu acho que são jogos diferentes Quando você tá jogando uma Copa do Brasil Uma Copa Sul-Americana, no caso do Palmeiras, uma Libertadores Do que simplesmente um jogo de Campeonato Brasileiro O Flamengo do Jorge Jesus mudava 4, 3, 5 jogadores Não fazia uma mudança inteira Eu acho até que esse perfil de rodízio eu gosto mais, sabia? Ah, porra, vou querer poupar contra o Avaí Santos vai jogar Kelvin vai jogar Richard vai jogar Nicão vai jogar Kaiser vai jogar O resto vem do banco Pode ser uma situação que dê certo Eu não tô falando que minha escolha seria essa não Mas eu acho que pra sempre manter o time Num patamar físico Não muito abaixo do seu adversário É interessante você ter Essa conversa com o seu grupo Pra ninguém se sentir desvalorizado E jogador de futebol É um bichinho que se sente desvalorizado Fácil, fácil, fácil Mas também pra você Conseguir botar todo mundo pra jogar O Atlético hoje é um time que Eu vou bater na tecla aqui Tem um elenco muito bom Tem um time titular bem equilibrado Que o seu time reserva Então vai deixar o Renato Kaiser Titular como absoluto Tendo o Matheus Babi Vai deixar o Kelvin de titular absoluto Tendo o Marcinho Tendo o Nicolas Na lateral esquerda E você tem uma boa zaga De Zé Ivaldo e Aguilar Cidadini, Canezinho O próprio Terans no banco de reservas Eu sei que o Terans não joga Eu sei que o Terans tá machucado Não enfrenta o Avaí Então são algumas situações assim Que o treinador precisa pensar Que dificulta muito o trabalho do treinador São alguns desafios assim Que quem sonha com a profissão Certamente não bota isso em xeque Mas vamos falar desse time contra o Avaí Contextualizando um pouquinho o Avaí A gente tem análise do Avaí aqui no canal Então análise tática Separando alguns lances e tudo mais Algumas movimentações bem específicas A gente explica o contexto todo do Avaí Mas é um time muito físico Um time que vai tentar parar muitas vezes o jogo Um time que tem um ataque Que muda muito de posição Então em alguns momentos as perseguições vão fazer sentido Então vamos pensar nesse Atlético Que começa a sua caminhada na Copa do Brasil Não sou a favor de poupar muito Mas eu faria algumas alterações pelo contexto do jogo A ressacada é um campo menor Existe a questão do vento lá Que é muito complicado O Avaí é um time muito físico Tem uma média de 1,80 Não uma média baixa É um time bom na bola aérea É um time que sempre busca a bola parada Tanto cobrando direto para o gol Quanto tentando cruzamentos Então vamos lá Acho que no gol É uma posição que eu nem sei mais o que explicar Mas o Santos é absoluto Não acho que exista uma brecha Para Anderson e para Bento sonharem Com alguma utilização Um jogo ou outro de campeonato brasileiro Muito talvez Se o Santos estiver convocado e tal Mas Santos no gol Nem conversa sobre isso Kelvin na lateral direita Me perguntaram um negócio muito interessante Acho que na última live Por que o Marcinho entra sempre no lugar do Kelvin Eu confesso que eu não sei Não sei se é um detalhe físico Não sei se é um detalhe muito específico De jogo Mas para mim o Kelvin permanecendo E qualquer coisa bota o Marcinho no segundo tempo Na zaga titular Pedro Henrique e Thiago Heleno Sem maiores dúvidas Acho que é um jogo para se correr Poucos riscos E o Pedro vem de uma partida Fantástica contra o América O Pedro Henrique jogou muito Não foi um grande jogo do Thiago Mas o Pedro jogou muito Principalmente nas bolas pelo alto E o Havaí tenta muito Já falei que é um time alto Então o Havaí tenta muito Essas bolas pelo alto Então acho importante Ter nessa zaga titular Uma zaga mais entrosada Uma zaga mais pronta Para os desafios Que a temporada Nos apresenta Na lateral esquerda Acho que não tem muita resenha O Nicolas é um jogador Que vive uma fase física melhor Veio de uma boa temporada Da Atlético-Baniense Fez jogos bons Desde que voltou Mas também fez jogos Que não agradaram muito Eu acho que o bom campo Do time do Havaí Na ressacada Facilita o jogo do Nicolas Que gosta muito De arrancar com a bola Foi criticado Quando enfrentou Adversários menores No Campeonato Paranaense E teve que acabar Jogando com um campo Bem ruim Então acho que O Nicolas vai se dar bem Então a linha defensiva De Santos no gol Que é o Vinal lateral direita Pedro Henrique e Thiago Heleno E pelo desfalque do Abner Que está na seleção Olímpica A gente bota O Nicolas ali Agora pensando no meio campo Eu penso muito Nessa questão De O Havaí ser um time De transição Então acho que Se o Atlético Ficar tocando bola Ali na entrada da área Fazer um meio campo Mais Mais claçudo Um meio campo Mais técnico Um meio campo Mais dominante Eu acho que a gente Vai dar ao Havaí O que ele quer Quer se confortar ali Fazer com que a gente Jogue pelas laterais E Sair rápido No contra-ataque Então não vou dar isso Para o Havaí E vou querer montar um time De transição também Acho que o meio campo Vai ser o mesmo Que vem jogando De Richard Christian Jadson Mas o que eu faria Richard na cabeça de área Até mesmo Pelo jogo aéreo Eu acho importante Você ter o Richard ali Salvou a gente Contra o América Numa situação De jogo aéreo Então acho que o Richard Vive um bom momento Um cara que vem Impressionando Vem Estabelecendo bem O jogo dele E Manteria o Christian Um cara Bom da transição Um cara que tem Uma capacidade criativa Legal Sai da pressão Ajuda o Atlético Nessa saída de bola E para completar o meio campo Eu botaria Quem é o Leo Cittadini Que é outro cara Bom na transição Eu acho que Se fala de maneira Muito errada Que o Cittadini É um criador O Cittadini Não é um criador O Cittadini Não é um articulador O Cittadini É um cara da transição O Cittadini É um cara de levar O time para o ataque O Cittadini É um cara da ocupação De espaços Da perseguição Eu acho que esse é um jogo Cara do Cittadini Para pressionar E gerar um erro Do time do Havaí Para tentar Achar um espaço Ali entrando na área Para finalizar Nas infiltrações O Havaí É um time Que protege muito bem a área É difícil entrar na área Do Havaí Mesmo não estando Com a zaga titular Provavelmente a zaga Vai ser Rafael Pereira E também o Alan Costa Betão E Alemão Estão fora Então acho que o Cittadini É uma peça interessante Lembrando que a gente Não tem o Terence também Acho que é um jogo Físico demais Para a gente ter o Jadson Aí De um lado Para mim Titular absoluto Nem precisa discutir Em relação ao Vitinho Que é o Carlos Eduardo É uma peça Que é bom Na transição também Se o Atlético optar Por algum momento Contra-ataque Vem decidindo jogos Marcou gol Em dois jogos seguidos Então Caduzira De titular Do outro lado O Nicão Não precisa nem explicar O Nicão Mesmo caso do Santos Nosso melhor jogador Vai ter Possibilidade de finalização De fora da área O Havaí É um time que sofre muito Com finalização de fora da área Então acho que o Nicão É uma boa alternativa Pelo lado direito Fazendo uma linha de 4 Quase Um 4-1-4-1 E no ataque Como a gente não tem O Matheus Babi Que já jogou pelo Botafogo Renato Kaiser Titular natural da equipe Então Repassando a escalação Santos no gol Kelvin Thiago Eliano Pedro Henrique E Nicolas Richard Christian Cittadini Carlos Eduardo Nicão E Renato Kaiser Acho um time Extremamente competitivo Acho que dá para Você conseguir um resultado Fora de casa Que tranquilize o jogo Na Arena da Baixada É um jogo sempre Que Gera um tipo de preocupação Como eu falei Copa do Brasil É extremamente traiçoeira Então você poder contar Com vários dos seus Principais jogadores Apesar dos desfalques Que são chatos O Abner é extremamente importante O Teranjo Poderia começar A ter uma sequência agora Mas acho que o Atlético Está confortável o suficiente Para ter um elenco Para chegar Para brigar Para falar com os rivais Ali Com os principais rivais Eu quero esse bicampeonato E acho que esse time Tem tudo para ser Um time forte Um time que consiga Competir Contra o Havaí Achei que A gente dividiu E teve pouca pegada No meio campo Contra o América Os índices De duelos vencidos No meio campo Do América Foi extremamente superior Então vejo Vejo o Atlético Com uma situação Para consertar Alguns erros Se adaptar Mais ao jogo O elenco do Atlético Possibilita Essa capacidade De adaptabilidade As mais determinadas situações E você ainda mantém Uma equipe muito forte Beleza rapaziada? Tamo juntando Tchau Tchau Tchau